O pé do homem do queixo grande, queixo Ah, não, ah, não, não, ah Os páginas são o grande herói de Vila Boleza Vim, vem, diga-ri-dom Gosto de cantar enquanto danço Vim, vem, diga-ri-dom Palavras que até nem dizem nada Vem daí e vem dançar, yeah É divertido, vou lá contigo E assim lá vamos, vamos, tu e eu Juntos a dançar pela cidade Vá lá, anda à moda nesta brincadeira sem idade